Fala galera, beleza? Aqui é o Fabio, opa! Vou dar continuidade aqui a série de vídeos Street Fighter 2 Deluxe E hoje eu vou escolher um novo personagem Bora pro vídeo, pessoal! Voltando Vou jogar com a Yuri Pessoal, quem não se inscreveu ainda? Clica aí no botão pra se inscrever-se Se você ainda não deixou seu like Pô, dessa moral aí Deixa seu like nesse vídeo aí pra poder ajudar aqui o canal Ei! Da Yuga é ser pra frente Vambora, ser pra frente com... É, se ele deixar, né? C pra frente com um soco, essa magia C pra trás com um soco, esse outro golpe aqui Da Yuga é com um chute, C pra frente com um chute E C pra trás com um chute O que é isso? A dona mudada no cara? O que é isso? A dona mudada no cara? Defende muito, cara! Defende muito, cara! Ai, que tapão na cara! Ai, que delícia! Toma pra tu aprender o seu bobão Hahaha! Tchau! 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 Cara, como é que é o especial dela, cara? Tchau! Não consegui fazer um especial como essa. Você parece burro! Boazinha, Yuri! Vamos lá! Ronda, uma, luta! Não! 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 Eu não perco! Não! Nota! Não! Não! Tame um socão na lata! Jonathan. Enquanto nessa possibilidade que você agora tinha tudo! Ele as animadoras escapou! É... Eu vou fazer isso! Ó... É... É, Yuri, essa não deu pra você não, hein? É verdade. Toma-lhe um socão. Deixe-me ir, Thompson. Caraca, perdi as duas, mané. Como você é burro. É, meu filho, eu queria ver você pegando gás, se der a fazer essa graça. Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. É, trocou de roupa? Trocou de roupa, vai apanhar, hein? É, trocou de roupa, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. Nossa, foi um pesadão na lata. Cara, será que eu vou encerrar o vídeo com derrota? Eu vou encerrar o vídeo com derrota, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. Nossa, que socão. Passa, vai apanhar, vai apanhar. Olha o macete. Ah, pegou. Caraca, ganhei. Toma. A força não vence a estratégia. Nossa, que bosta. Que bosta. Briga de mulheres. Rourado. Criado. Sui. Kouken. 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 Ela tem um Son Wugen. Então ela tinha um Son Wugen. Agora que vamos ver, eu vou tentar fazer o Soul Bug aqui. Você está a deixar, né? Ah, pegou. Olha, o Soul Bug dela é especial. Toma, olha um soco. Bom, pessoal, esse golpe aí é frente, baixo, frente e soco, tá? Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Deu para dar uma palinha aqui do Street Fighter Deluxe jogando com a Yuri. Eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Fabio para se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo. Curta a fanpage Fabio para no Facebook. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Como sempre digo, fui. Eita, tapou na cara. Valeu, pessoal. Abraço a todos.